Música Uou beleza morcegos e morcegos da nossa legal shadow Sejam bem-vindos ao nosso Minecraft Exploradores Episódio Seis, sei lá, sete Galera, é o seguinte, mano Eu não entendi Eu buguei Eu tô aqui com total, falei total Opa, a mão tá bom, beleza, mano? Beleza, mano Floques Ai, ai, ai Galera, a multi não pôde estar aqui, infelizmente, mas vamos nessa O que nós vamos fazer no episódio de hoje, galera? Vamos fazer uma repetição, um repeteco Porque já que no último episódio a gente perdeu muita coisa Inclusive meus diamantes que eu tinha conseguido E meu headstone E meu skate quebrou sozinho aqui Então, galera, a gente vai minerar novamente Só que dessa vez nós estamos em três Então a mineração vai ficar muito mais rápida, né, véi? É Muito mais caro E, galera, é o seguinte, mano O que que é isso aqui? O presente é um presente, eu acho É um presente da Phlox, véi, pra nós, ó De Phlox para Timo... Cadê você? Vem cá Olha os pés com a tapa aí, mano Olha os pés com a tapa aí, feio Vai falando aí, véi, vai falando Você tem 20 anos nas costas já, mulher Você já tá véia Vamos lá Já tá véia já Já tá meio que véia, tá quase ananda Olha, mano Ela colocou os roseiros aqui Ih, o que que é isso aqui? Iron Furnace, véi É o que eu tô pensando, isso aqui? É uma coisa muito louca Mano, 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 mano Iron Furnace, que legal Não, véi Esse aqui é que é ir lá fora, velho Caraca Galera, isso aqui, então, é um fogo... Olha, o cara... Você tá cagando na minha casa, total? Não fui eu Não fui eu Foi a Phlox Você cagou aqui, Phlox? Eu não Você soltou umas burrinhas aqui Galera, ó, dois carvões É o seguinte Você põe uma parada aqui, tá ligado? Sei lá, você põe uma rosa Rosa não funciona aqui, né, mané? Você põe alguma coisa aqui, certo? Vai torrar normal E aí, aqui, galera Tem os upgrades Então, por exemplo De duplicar A Phlox tava me explicando aqui Que é o seguinte Upgrade Então, por exemplo Tem um upgrade de carvão, certo? É isso? Sim Ele deixa... Gasta menos carvão Isso Aí, nós temos também aqui Do upgrade de ferro E nós temos o upgrade de diamante Então, ele duplica Ferro Na verdade, ele duplica o quê mesmo? Você falou? Minérios Ele duplica minérios Então, o... Esse aqui que eu tô segurando, galera Ele duplica minérios Olha E aqui É o... Tipo, refinado Ele duplica diamante É isso? Não Não, né? Duplica tudo Eu vou vir aqui Na sacada Você multiplica? É, tu pode dizer É nossa vila total Essa aqui que é feminista, ó Ela nem... Ela tá aqui de convidada É, ela tá na vila Eu vou vir lá de mil metros de longe Pra duplicar meus minérios Aqui nessa pornalha Olha Eu ia falar que ela Nessa bagaça Enfim, galera Vamos parar de rola Bora nessa Vocês estão com suas picaretas aí? Já estou Estou pronto Então partiu, galera Vamos nessa Fecha a porta da minha casa, por favor Pera aí Deixa eu fechar Estamos, capitão Eu não ouvi direito Estamos Desce aí, Flux Vai Opa Opa Que isso, mano Vocês estão... Cara, eu acho que tem um aqui, mano Tem uma ravina aqui Isso, aí embaixo, ó Aqui, ó Achei Achou Tem uma ravina É um slime por aqui Slime Ó, galera, ó Fóssil Mais fóssil Mais fóssil Pega fóssil Yeah O que que é isso? Sal Pega pedra Pedra, ok Sal Nossa, sal pra fazer bacon Isso Sal Bloquinhos de sal O sal O sal pode pegar, ó Ah, pode Beleza Vou pegar mais sal Vocês podem ir descendo aí, gente Já exploraram aqui já, hein Não, foi eu mesmo Foi você? É, porque eu explorei só um pouquinho, cara Tem muita coisa pra explorar ainda Ah, então Tem uns minérios aqui Já vou sair pegando coal aqui já Muito avina Vou me jogar Já perdemos a Flux logo no início da nossa jornada, galera Ai, tem um trem aqui embaixo O que que é isso? Ah, uma fada É uma fada Blox, tô pulando Desce, desce, desce Virou Zelda isso aí? Ai, você tirou água Quebrei a minha perna Olha aqui a fadinha ali, ó Ali Aonde? Aonde, fóssil Ali Cara, fez É verdade É verdade Vem montar o vôo Não mata ela não Chega perto Cadê? Ali, ali Nossa, captura Cadê o pote? Igual o Zelda isso aqui A gente põe um potinhozinho nela Não, clica com o botão direito Ah Por favor Montelvão Olha isso Novo mod adicionado aqui, galera Pra quem não sabe Olha só Clareando, véi É, isso Que doido, véi Isso aí, mano Ah, isso aqui dá dano Tá dano o que, véi? Isso é tão bonitinha Tá morrendo aí Isso aqui é montelvão, ó Olha aqui Que isso? Aqui, ó Pisa nisso Pisa nisso Pisa nisso Ah, isso aqui espetou meu pé É? Ai Espetou, mano Isso dá dano Não sabia Gente, o que que ela faz? Sério É do ar spawn Quebra isso aqui Quebra isso aqui Deve ser troll Ó, me falaram Que tem uns Não, não Esse aqui é esmeralto Ah, que é meu Acho é primeiro Ah, me dá Eu quero Peguei um Peguei Putz, não peguei nenhum, véi Peguei Sacanagem Vamos lá, cara É bom pegar a Cooper também Toma Pega o montelvão Antes que ele pegue Cadê, 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 cadê Meu Deus Peguei Legal Bom, galera Vamos lá Vamos avançando aí Eu já tô pegando Ó, esse aqui é troll Os minérios aqui Que é especial Não é não É sim Não quebra Tá Por quê? Porque senão vai vir bicho Os rôos Aquelas formiguinhas Que atacou a gente da última vez Bom, então vamos sair daqui Vamos Vamos por ali, ó Aqui eu tinha Eu tinha coisado aí, mano Ai, tem umas fadas aqui Eita Ali, ó Aqui, ó Vamos vencer um pouquinho Vamos pra baixo Um pouco Nossa, estamos no andar 39 ainda Pode ser Mas diamante tem muito lugar aqui, né É Aqui, falaram que é fácil De achar diamante por aqui É, eu achei blocos Tipo, mas era no andar 12 Chega aqui, vocês dois aqui Vamos daqui, ó Cadê vocês? Vamos fazer assim Vamos cada um cavar Na uma direção Cadê eles? E ver quem acha Eu tô atrás de você Uai, tá Uai, cadê o Total? Ai, 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 ai As Termit Meu Deus O Total quebrou O Troll, velho Quebrei aquele bloco Olha o tanto de Termit vindo É, eu vou embora Não, não, não Deixa ela, deixa ela Cara, o que é aquilo aqui? Isso aqui é importante Aqui em cima? Elas tão vindo me atacar Socorro! Ataca Ai, ela tá me atacando Ai Ai, eu vou morrer Meu Deus Vai Mota, mata, mata Mota, mata Ai Ai, eu venho Ai Boa, boa, boa Galera, o que é aquilo lá Que eu tava tentando pegar Não consegui Enfim, galera Vambora, vambora Senão vai enrolar demais Aqui, ó Tem ferro aqui Achou? Tô pegando ferro Tá bom, pega aí Aqui, Flox, vamos nessa Vamos descer, Flox Vamos pra baixo Vamos descer Faz assim, ó Tem um bloco aqui Tem outro aqui Eu vou cavar aqui E o que eu ver em volta Eu pego Tá Você cava aqui Nessa Aqui, ó Você cava aqui Eu cava aqui Tá bom, vai lá E o Total? Total? Eu tô pegando ferro aqui Pode? O Total vai cavar onde eu botar a tocha Beleza Pronto Peguei os ferros Tô indo Tô indo Vamos descer Vamos descer Eu quero café Vamos descer Aí, boa Tô aqui Eu quero, galera A gente precisa Não é melhor a gente Nossa, a floca já tá lá embaixo É, eu acho que eu vou fazer Tipo, meio que Nossa Por pouco que eu não caio Geral Ah, véi Tá de tacanagem Se você apertar a X Você consegue ver as cavernas Que tem em volta Esses Esses blocos Troll Ai, que raiva Dá uma lida, mano Galera, deixa eu colocar um pouco aqui Ai, tem uma dungeon de zumbi Por aqui Olha o mapinha Ai, cadê, cadê Diamante, diamante, diamante Dungeon de zumbi Não, diamante Não, porque eu achei que era diamante Ah, esse aqui é troll Sai Ah, acho que eu achei O que é isso, mano? Não Cadê? Purple, crystal Ah, purple crystal Cadê a dungeon? Eu quero a dungeon Você, você, você tá Eu acho que você tá delirando Achei Achei, achei, achei Achei, vem cá Desce o buraco que eu acabei Vem, vem, vem Cadê você, cadê você? Pera aí que eu tô pegando ferro Mano, eu tô em outro lugar aqui Agora não dá mais não, mano Posso deixar ferro pra trás É muito importante Nossa, você tá do meu lado Ah, é verdade, mano Nossa, tanto de fóssil, galera Que da hora Posso deixar ferro Pera, fica parado Fica parado Aqui, ó Vou te ajudar, vou te ajudar Aqui, vem cá Mano, eu tô ouvindo esse barulho cada vez mais Aqui Aqui Ah, tô aqui, tô aqui Vou descer aí também, pera aí Eu também quero ir Vem, vem, vem Vem aqui, olha pra cima Pra o bloco Aqui, ó Pera a sua mesa Pra o bloco Ai, que doido, mano Será que tem baú lá? Tem, acho que tem, né Eles estão deixando minérios bons pra trás É aqui que a gente vai voltar, Total Vem, Total Ah, tá Ele vai pular Olha ali Cadê, cadê? Vai mesmo Cadê? Você não tem ar de flecha? Pera Ah, eu não tenho flecha Cadê o Total? Eu tô chegando Toma, toma pra você, ó Você sabe como é que pega o urânio? Ah Careta de diamante Mas é bloco mesmo, né? É Cadê vocês? Cara, a gente tá... Estão em cima Ah, tá, mas vi, 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 vi Olha pra cima Aqui Vamos subir Pegar esse Sobe no bloco Ah Mas aí você vai sozinha Sobe no bloco Pera, eu vou fazer um skype Ai Ai, 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 caiu aqui Ai, ele pulou Ai, mata, mata Ai, ai, eu vou morrer aqui Meu Deus, tá caindo um monte Pera Ai, 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 ai Nossa Ah Ah Pera, vamos no balão Taca pra mim Não, 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 eu vou ajudar Não, ajuda, ajuda, ajuda Total Cadê a Propos? Morreu Quase Mano, que isso? Alguém tem comida pra mim? É, tem aqui ó. Olha os subinos. Pega, pega! Põe as carnes dele aí! Ai, boa! Peguei, peguei! Não, eu tenho peixe! Pega, ai no chão, cinco peixes. Ai, obrigada, Flox! Pera, não, recupera a vida primeiro. Pera... Tô subindo, tô subindo. Oi, cuidado. Vem, vem pra cá, vem. Vai, vai, vai! Ai, quebra, quebra, quebra! Quebrou? Ai, cuidado! Calma, 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 calma. Tem um balde. Opa, pegou o tubo, pegou o tubo, pegou o tubo, pegou o tubo. Nossa, velho. O balde é meu. No... Cobre, cobre, eu preciso de cobre. Nossa, tem uma caverna aqui do lado. Sim, tem... Iron. Vou pegar Iron. Diamante... Ah, não, é troll. Nossa... Nossa... O que será que vai sair? Quebrar? Cara, vou pegar uns pouquinho de ferro. Não, vai sair aquelas antinest... Antinest. A vermelhinha vai sair... Não, quebra não. Não. Vamos lá, galera. O que que é isso? Calma, espera aí, espera aí, mano. Nossa, que minério diferente. Tem esmeralda aqui. Olha aqui, galera. Vem ver esse minério aqui diferente. Tô indo, tô pegando ferro aqui, peraí. Vem cá, Flox. Olha aqui. Aqui, sai fora. Legal. Não! Sai fora você. Ele é muito brilhante. Cadê você? Cadê vocês? É um minério que se mexe aqui embaixo também. Aqui, ó. Ah, tá. Ó, teu minério que se mexe embaixo dele é verde. Parece um diamante, mas sei lá. O negócio eu vou pegar. Nossa, que bonito, cara. Aham. Eu vou pegar. Aham. Vou pegar aqui. O que foi? O que foi? Matei. Ó, cenoura. Cara, eu tô sem espaço mais. Eu não consigo. Vamo pegando aí também. Eu vou pegar. Aqui, ó. Vamo pegar também esses... É... Não, pega! Os fósseis. Os fósseis. Que susto. Pega os fósseis. Pega os fósseis. Não, não dá. Vocês tão vendo fósseis? Aí, ó. A flox tá passando por um monte de flox, ó. A flox tá passando por um monte de flox. A flox tá passando por um monte de flox. A flox tá passando por um monte de flox. Eu não tô vendo os flox não. Que isso. Aqui. Ah, eu não consigo pegar algo. Ah, peguei. Tá, cara. Ó, tem mais ferro ali. Aí. A gente pode ir descendo por aqui mesmo, né, véi? Olha, isso aqui também é de dinossauro. Ó, cara. Eu deixei o ouro... Ai! Cai. Deixei o ouro pra trás e lascou. Gente, desce. Desce aqui. Tô chegando. Tô chegando. Aqui, ó. Desce. Olha aqui. Olha aqui. Cadê vocês? Cadê vocês? Desce o buraco. Aqui, ó. Vem cá. Ah, tá. Ah, tem um aqui. Olha aqui. Isso aqui não quebra com picareta de iron, não? Quebra. Bloco de ouro, véi. Titânio. Eu preciso de titânio. Bloco de ouro. Eu tô pegando aqui pra você, beleza? Valeu, cara. Levo lá. Ó, redstone. Ó, redstone. Nossa, vai encantar as coisas. É muito bom. Mas a gente tomou um ponto sério. Ah, é verdade. Desculpe. 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 Disfarça. Disfarça. Tem titânio mais aqui, ó. Tem mais aqui, ó. Ah, boa. Cara, eu preciso de um monte de urânio, mano. Diamante! Sério? Vem cá. Eu peguei um. Cadê? Cadê você? Cara, como vocês somem, mano? Olha pra trás. É cheio de pegar os diamantes. Deixa eu pegar redstone aqui. Boa. Redstone. Olha. Esse aqui também. Vai e segue o corredor. Boa. Nossa, bloco de ouro também. Que massa. Aqui, eu peguei dois blocos de ouro. Ah, que da hora. Caraca. Caraca. É por isso que é fácil. Tem bloco, tipo. Tem bloco de. Foi mal. Mais diamante. Aqui, ó. Cadê? 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 O que é esse preço? Rocha vulcânica. Ah, eu vou botar esse aqui fora. Meu Deus. Você tinha diamante ou total? Eu achei um diamante aqui. Não. Tinha não. Eu tinha um diamante no baú, mas... Ah, sei lá. Você não perdeu ele não, né? Com a viagem ao centro da terra. Ah, eu perdi. Perdeu? Perdi. Triste a vida. Deixa eu ver, galera. Ó. Nossa, cara. Eu tô terra. Vai embora, terra. Semente. A gente tem que pegar uns carvãozinhos pra fazer tocha, viu? Só tem carvões aqui. Não, não tem, não. Pega aí. Tá, galera. Eu... Acho que eu vou descer. Flox, vamos descer? Vamos descer. A gente tá no andar 10, ó. Aqui é o andar 10. Vamos cavar? Então... Agora é pras laterais, né? É, agora é pras laterais. Laterais. Eu vou cavar pra cá, você cavar pra lá, ó. Posso cavar aqui? Pode. Total, cavar pra trás. Eu vou começar a cavar aqui. Tá. Vamos lá, galera. Tá da hora, ó. Eu comer... Pitânio! Eu quero urânio! Mulher de ferro. Moia! Você falou urânio, apareceu pra mim. Prata. Que doido. Prata? Não sabia que tinha... Urânio? Puxou? Ah, ela achou urânio. Ô, louco. Top. Flox, é nóis. Top. Aí. Tá. Não, faz o seguinte. Você tem espaço? Não. É porque eu tô... Nossa, eu tô lotado. Aí, verdinho aí, ó. Ó, ferro. É porque eu tô cheio de item, gente. Vou jogar fora isso aqui. Titânio é ok. Titânio é legal. É like. O que mais que eu posso jogar fora, cara? Redstone, tananana. Achei redstone. Olha, joga na lava pra gente não ficar pegando, ó. Alguém pega os palitinhos pra fazer carvão, ó. Carvão não. Fazer tocha. Cadê o urânio? Não é verde? Aqui, ó. Tá comigo. Então joga. Pode jogar agora que eu pego. Joga aqui. Joga aqui. Vou pegar esses itens aqui. Depois jogando na lava. Aí, boa. É isso daí? É isso aqui. Isso aí. Ah, então tá certo. Valeu. Nossa, olha o que eu achei. Amesti... Amesti... Como é que ela se fala? Aquele roxo? Amestiste. Amestiste. Pra que ela serve? É pra fazer... Cuidado! Umas armaduras muito feras. Entendi. Que susto. Nossa, tem muita lava aqui. Cuidado. Vamo, galera. Ixi, um look pra mim, mano. Galera, vamo encontrar mais diamante, porque só dois não dá, velho. Tô achando ferro a rodo. Isso é bom também. Achei mais diamante. Você é um cagão. Eu sou muito... Eu sou tudo. Roda... Ai, Fla, com susto. Achei que era um mob. Ai, quebrou. Olha isso aqui que eu peguei. O quê? Eu joguei aí. Eita, eu achei um rubi. Que... Ai, mano. Eu achei rubi. Pô... E o que você faz com isso? Nossa! Que medo, mano. Ai. Ai, boa. Vai ficar... Vai ficar de guarda-costas aí. Dá uma tochinha pra ele enxergar. Pronto. Deixa eu ver. Isso aí. Vamo lá. Pegar mais ferro aqui. Você achou só um diamante, cara? Achei... Não, não sei. Eu não quebrei? Pera aí. Pera aí, eu vou quebrar. Pera aí, eu vou quebrar. Pera aí, eu vou quebrar. Oi? Oi! Diamantes pra você! Olha a conquista! Oi! Aí sim. Tá vendo? Vale a pena ser generoso. Um... Dois... Foi muito boazinha. Três... Quatro... Ah, só quatro. Que triste. Galera, eu quero... Eu preciso de mais urânio. Ô... Ô, 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 ô! Não. Não é. Onde tem água aqui pra eu tirar essa lava? Ai, tem água aqui em cima. Vou pegar. Cara, achei safira. É boa. Pega, pega tudo. Prato também. Tem safira e tem rubi. Chumbo. Tá bom. Então deixa eu ver, galera. Nossa, tem tanta coisa. Vou jogar fora você. Vou tirar essa lava aqui. Iiii! Acabei de fazer uma coisa muito arriscada aqui, mas... Depois que eu pensei, galera. Vamos lá. Galera, tá... Essa mineração tá boa, mano. O negócio tá... Tá rendendo... Tá rendendo demais. Ai! Ô, você jogou água aqui mesmo? Olha que susto, Blox. Meu Deus. Achei diamante só que é troll. Ah. Ah. Não, isso aí é legal pra troll as pessoas. Titânio! Acho que eu vou pegar. Boa. Acho que eu sou muito má. Eu vou pegar aquele diamante de tarot lá atrás. Pegar as... As formiguinha, galera. Cara... Diamante. Diam... Ah, prata. Que saco, velho. Vamos lá, galera. Fiquei explorando os mineros novamente, velho. Aí! Peguei bastante redstone. Boa. Eu vou cavar pra cá. Tem um... O que que é isso? Permafrost. É um fóssil... É... Permafrost. Permafrost. É do... É uma coxa, não? Não, é um... É uma coxa, não. É aquele que vem aquela coxa lá do mamute que você falou. Permafrost. Vamos ver, galera. Pera aí. Perm... É perma? Eu acho que é isso daqui, ó. Permafrost. Toma. Ó. Vem isso. Vem isso. E ver essa coisa aqui. Eu acho. Eita. Eu não consigo pegar. Ah, tá. Os verdinhos eu esqueci o que que é, mano. Na moral. As caveiras... Essas caveiras dá pra você fazer uns enfeites bem legais. A cabeça. A cabeça. Pois é. E... A coxa é pra fazer o... Nossa! Que foi? Olha aí. Mentira. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um corte aqui, galera. E aí quando a gente achar as coisas massas aqui, a gente grita de novo pra vocês. Eu vou pro outro lado. Eu tenho stick. Galera, galera. Acabei de encontrar um caminho louco, hein. Ó, ó, ó. Massa. Vou pegar esses ferrão aqui. Eu não sei nem onde eu tô. Onde é que eu tô? Mano, a gente deu uma sumida boa, hein. Sim. Ó. Redstone. Mano, será que eu não vou encontrar diamante, velho? Lava. Água. Pelo menos ferro eu encontro. Beleza, galera. Vou pegar mais redstone aqui. Ué. Ué. Ah, bom. Redstone. Ai. Nossa, tô pegando um monte de redstone aqui. Safira, Safira. 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 Eu achei isso também. Não, mas eu achei rubi. Eu acho que dá pra fazer armadura. É a mesma coisa. É isso. É a mesma coisa. Safira e rubi. Galera, tem um monte de redstone aqui. Eu vou quebrar de barra d'água mesmo. Água tá querendo me levar. Ai, ai. Alguém tá me dando dano. Eu não queria falar nada, mas... Quem tá me dando dano? O inventário já lotou. Eu não tô aí. Você tá sozinho. Pior que eu entrei num lugar aqui muito doido. Diamante! Até que enfim, galera. Achei. Massa. Flox, vai onde eu tava lá que você vai ver que tem um corredorzão. Tem um monte de coisa aqui, velho. Ah, dois diamantes. Ah, que massa. Nossa, três diamantes. Tô rico. Ah, mais um diamante. Eu tô rico. Cabe em volta. Cabe em volta. Eu tô rico. Ai, ai. Ai, vou morrer. Ai, caramba. Tô precisando de comer, mano. Alguém dá comida. Eu vou levar umas carnes. Eu sou a mulher da carne. Comer da comida. Padaria. Isso aí, mano. Falou em comida com a Flox. Ó, mano. Sem diamante, velho. Nossa, tem madeira aqui no chão. E você querendo madeira. Que maldade. Ah, mas eu não sabia. Flox, Flox, Flox. Cadê você, Flox? Oi, eu tô indo, eu tô indo. Chega aí, mulher. Bom, galera. Nossa, que corredor é esse, hein? Eu vou quebrar esse aqui porque esse aqui tava machucando a gente. Eu tô com dois corações, velho. Que que é esse aqui? Ai, ai, ai. Ai, ai. Cheguei. Ai, que susto. Não bate em mim. A água. Snow Moon. Ó, eu vou jogar. Pera, cadê minha mochila? Galera, eu preciso fazer mochila urgente pra nós. Ó. Tem carne aí no chão. Cadê, cadê, cadê? Boa. É esse aqui? É. É. Frangão, mano. Ó. A Flox do frangão, mano. Vou voltar aí. Cadê vocês? Ó. Vixi. Vixi. O que que é isso? Tombo. Ah, tô vendo, tô vendo. Tô chegando. Que que é isso? O que que você tocou? Depois você pega. Depois você me passa. Ah, não cabe aí? Só me pegando. Não, eu tô lotado. Não, galera. Isso aqui eu não vou pegar não, mano. Na moral. Galera, eu vi esmeralda. Esmeralda? É, esmeralda. Exatamente. Tem esmeralda por aí. Ó, galera. Vai, gente. Se eu não for troll, oi. É, se eu não for troll, verdade. Deixa eu ver um. Ó, olha aqui. Essa coisa roxa. O que? Amentis de olho. Onde é esmeralda agora, né? Dá pra mim, Flox? Aqui, esmeralda aqui. É, esmeralda mesmo. Exatamente. Aí, ó. Passou por cima. O que que você tá precisando, Total? Diamentis de olho. Ah, ele quer. Pega pra mim aqui. Pra eu querer uma picareta, né? Mas... Tudo bem. Sim, eu vou pegar um craft. Oba, mas ferro. Ah, galera. Eu acho que só essa jornada. Tanto que a gente conseguiu pegar headstone, ferro e diamante. Vem que a gente resgatou o caminho, tá ligado? Achei outro esmeralda, massa. Assim, Flox. É, brigado, mas assim, não temos um craft. Assim, eu tinha quatro madeiras, só que você falou que não tem craft. Ai. Eu vou falar mal. Nossa. Tome o totó que eu pensei que eu ia pra lava, né? Gente, tem lava. Tem lava aí. Para, não bate. Eu bati em ok, foi mal. Cuidado. Pega headstone aqui pra mim e tentar com o inventário. Obesidia! Tentar com o inventário bom aí. Pegar o quê? Pega aqui, ó. É... Headstone pra mim. Cara, acho que eu vou fazer picareta. Eu vou pegar essa... Ou só quebra ali, só quebra ali pra mim. Não, vou fazer não. Vou fazer, galera. Não sei o que eu faço. Ai. Não, depois não. Ah, não. Isso é rubi, mano. Esquece. Mas pega pra mim aqui, ô, ô, Flox. Quebra aqui pra mim. Passa aqui. Esse amet... Ametist. Ametist. Cadê vocês? Aqui. Cara, eu acho que a gente pegou bastante... Flox. Quebra pra mim esse ametist. Aqui, mano. Eu vou pegar. Cadê você? Aqui já tá quebrando. Tipo aquela pessoa tipo, pega pra mim. Pega. Pega pra mim. Pega. 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 Não passa na frente. Não passa na frente, gente. Aí. Que legal. Olha que bonitinho. Ai, cara. Eu tava jogando que é redstone. Obrigado. Pegamos rubi. Obrigado, Flox. É meu. É meu. É meu. Pega. Pega aqui, ó. Tem mais aqui, Flox. Desgotado. Cara, e agora, hein? Sei lá. Ai, quase que eu caí na hora. Redstone. Legal, legal. Mais fóssil. Mais fóssil. E galera, vocês tão pedindo pra fazer essas tretas aí, cara. Urânio. Vamo lá. Galera, eu quero dar uma olhada aqui na Ultimate Sword. Sword, mano. Sword. Nossa, Ultimate. Que isso, hein? Eu quero a Ultimate. Mano, a Ultimate a gente precisa fazer o Titânio. E Urânio. Ah, cê tá falando esse Urânio, né? É, mano. Entendi, entendi. Bom, cê só vai achar matando mobs ou... Então não dá, então? Não. Tô triste. Ô, ô, ô. Ô, Flox, tem um monte de rubi aqui, ó. Onde? Onde? Onde eu tô? Meu Deus, mano. A pessoa se joga. Ainda me bate. Obrigado. Galera, acho que, ó. Vamo pra parte final aqui. Da nossa exploração. Não, aqui não. Pra cima. Ô, my God. Peraí. Peraí. Boa. Cadê Pedregulho, cara? Peraí. Oi. 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 Tô do outro lado. Ai, tô sendo levado. Aí. Peraí, a água tá me bugando aqui. Ai, bugou. Um momento. Aí. Olha, achei muito de fóssil. Tipo, um monte mesmo. Boa. Ah, pega aí pra nós aí. O que é isso? Urânio! Tem sim! Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Isso, isso, isso. É isso, Montalvão. Boa, boa. Mas eu não tinha pego o urânio já? Tá com a Flox. Flox. Tá, eu pego aqui. Eu vou quebrar aqui. Ilumina pra nós aí. É, eu vou iluminar aqui. Boa. Você perdeu o urânio? Cara. Ah, não acredito, Flox. Você não pegou o urânio? Eu joguei pra você. Não. Eu falei que tava cheio. Mas aí depois eu joguei de novo. Mas aí eu falei que tava cheio ainda. Perdeu. Perderam o urânio. Que triste. Ah, não, mano. Ai, meu Deus. Socorro. Essa água aqui. Urânio, ferro. Bom, mas eu preciso só de um, não é? Pra fazer? Pô, eu tô vendo um ali. Isso. Mas como é que eu faço ela achatadinha, o total? Como assim? Você quer fazer a Ultimate Sword, né? É. Você já tem um urânio aí, eu tenho um titânio aqui. Achei. E com mais um ferro embaixo, pronto. Não, mas no ney ele mostra diferente. É meio achatado. Ah, então. É o seguinte. Você vai ter que pôr ela na fornalha. Ah, só isso, né? Isso. Tá. Bom, galera, então acho que já deu, mano. É, já deu. Acho que meu inventário tá todo cheio já de minério. Eu tenho que guardar isso aqui. Eu preciso fazer... Eu achei urânio. Achou mais? Sim. Vocês passaram por ele. Ah, pô. Eu quero. Plox, me dá um pelo menos um. Não, não dá. É tudo meu. Vem cá, sai da água. Tem que guardar. E aí, vamos pra onde agora? Deixa eu só pegar, ó. O que tiver ainda de ferro aqui que eu achei, tô pegando e a gente vai lá pra casa agora, velho. Ok. Ele aqui, ó. Cadê? Cadê, cadê, cadê? Mas não é isso aí não, Plox. Foi mal, mas tô sem toque. Não é esse aí. Não, não é esse. Esse é do Indústria. É do Indústria. Mas é de qual? É de qual? É do Ori Spawn. Aqui, aqui. Aqui, ó. Urânio Ori. Pega aí, dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim. Não, não, é meu. Ah, não, não. Não, não. Ah, tem outro. Ah, tem outro aí, esse é meu. Gente, eu tô muito curiosa pra saber o que que vai ser desse foco. Joga aqui pra mim, joga pra mim. Tá, peguei. Joga um, joga um. Só pra avisar, eu vou quebrar um Diamond Block. Diamond Block? Diamond Block? Mentira. Nossa, quanta formiga. Ah, você tá trolando. Ah, s... Ai, eu vou correr, eu vou correr, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. Esse aí de baixo é o que? Ah, nada, aqui tem ferro, ó, aqui em cima. Só pegar o ferro. Deixa eu lá. Pegar o ferro aqui. Mano, diamante. Não, é estranho. Olha aqui, ó. Olha aqui na minha mão. Ah, que ele é meio estranho. É, dá estranho. Ó, a gente vai dividir, vocês tão ligado, né? É verdade. Vamos dividir tudo? Vamos dividir tudo, menos o meu diamante, que eu achei. Menos os meus também. Eu dei meu diamante pra você, tá? Coisa feia. Oh... Oh... Tá bom. Você quer esse daqui? Vai dar só um pouquinho. Você quer esse daqui? Mas você tem que quebrar ele do chão na hora que eu colocar. Tá bom. Acabou. Acabou. Acabou o ferro. Acabou, não tem. Acabou, já era. Não consigo mais. Ah, eu tô sem tocha. Eu também. Galera, realmente. Ó, ouro, ouro. Leva só um desses ouro aí. Pega. Nossa, diamante. Onde? Onde? Tá pegando. É diamante? Não, é prata, essa miserável. Ai, ametite. Ametite. Ó, lightning stone. Vocês conhecem lightning stone? Não. Ah, mano. Aqui já acabou pra mim, cara. Não tem mais nada. Prata... Bom. É. Ai, tem mais ouro aqui. Pega esses ouros aí pra nós. Tô com... Vamos, vamos revezar. Aqui, ó, total. Tem esse aqui, ó, pra ela pegar pra você. Tô com cinquenta e cinco irons. Aqui, ó, total. Olha aqui. Pega aí pra mim. Eu tô sem ferro agora. Eu também. Minha quebrou. Só foco. Onde? O que vocês queres? Urânio, urânio. Pega aqui pra mim. Ah, é isso aqui? É. Quebra pra mim aqui, Flox? Também depois? Aí, ametite. Olha, achou outro. Ela é a nossa quebradora. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Quebradora. Aí. Aí, Flox. Pega esses fósseis e urânio aí. Tem ouro aqui, ó. Se quiser pegar. Quase que eu te bati, meu. Quase. Nossa, mano. Ó, tem ouro no seu pé também aqui. Nossa, tem muita coisa. Nossa, a gente achou um lugar bom, hein. Aham. Ouro onde? Cadê? Ah, tá. Bom, vamos pra casa agora? Vamos. Vamos pra casa. Vamos pular na lava? É verdade. Eu vou parar lá longe. Ah, é, né, velho. Ela não... Ah, eu vou voltar. Eu não sei voltar mais, não. Eu não vou voltar no bloco, não. Eu não vou voltar no bloco, não. Pera aí, galera. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer esse trem aqui, mano. Rapidão. Vamos, pera aí. Bom, galera. É o seguinte, ó. Tô aqui em casa, mas a Flox, a gente se matou. Ela tá vindo pra cá. Então, o que acontece? Sabe aquela hora que eu poderia ter pego as obsidias, mano? Eu vacilei. Então, eu vou fazer o seguinte, galera. Vou pegar esses seis diamantes. Vamos fazer aqui pra nós. Ahn... Picaretas. Vamos lá. De diamante. Eu vou voltar lá sozinho. Nem precisa mostrar isso, galera. Eu vou lá e volto rapidão. Dois tempos pra pegar as obsidias, pra gente fazer uns upgrades da hora. Vamos lá. Partiu. Ó, galera. Achei. 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 Vamos colocar aqui. Boa. Legal. Galera, exatamente duas obsidias que a gente precisa. Então... Vamos lá. Vamos fazer esse upgrade. Aí, pra fazer, no acaso, a gente precisa dessas duas. Obsidiana. E depois a gente volta lá. Bora lá. Ui! Não! Caiu da lava. Cadê essa boca aí? Agora vai, mano. Agora eu fiz um negócio aqui que agora vai, hein, velho. Vambora. Vai. Confia. 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 Ah, galera. Até que enfim. Consegui aqui. E eu vou fazer uma surpresa aqui pra galera, mano. Vai, vai. Pode nadar na lava. Não tem problema. Mano. Finalmente. Agora aqui. Cadê vocês? Vocês estão aqui? Vocês bugaram aqui. Tô bugando, mano. Você tá bugado. Mano, eu tô extremamente bugado na cama. Ah! Quebra essa cama, gente. Não quebra não, quebra não. É meu espão. Ai. Mano, eu tô travado. Sério? Você travou aí? Aí, pronto. Eu destravei. Eu destravei, destravei. Vem aqui. Chega aí. Eu tenho um presente pra vocês aí, ó. Oi. Ó, ó, galera. Ó. Tanto que é legal, ó. Cadê? Eu tô afim de ver. Presentinha, cara. É presente. Dois pra cê. Opa. Dois pra cê. Pronto. Ah, é por isso que tava demorando. Ah, entendi. Mas não é possível que tá desse jeito pra pegar só duas. Obrigado. É os Brody, mano. Bom, galera. Agora a gente pode fazer os Upgrade, velho. Os Upgrade, mano. Então é o seguinte, ó. Upgrade. Ô, Flox, vamos fazer aquele Upgrade do que precisa do diamante só, né? Do Obsidian, certo? Ou tem que fazer os dois também? Tá, pera. O que precisa do Obsidian aí do diamante é assim. Tá, eu vou fazer os dois pistões, tá? Tá bom, faz os pistões. Mas peraí, eu posso fazer então aquele que tem o diamante e o ferro, o Oren e o Proscen e o Advents? Mas você precisa, você precisa do Oren e o Proscen. Tem que derreter as pedrinhas, tem que deixá-la lisa. São sete, né? Os Pedregulho mesmo, né? É, eu coloquei na fornalha. Tá, beleza. Show, é isso mesmo. Tá, mas assim... Exatamente. É isso mesmo. Então pra fazer o Advents a gente precisa do Proscen normal. É isso mesmo. Isso. Certo? Ah, mas eu não tenho diamante. Ah, não sei se tem diamante aí, pô. Isso aí. Eu deixei minha diamante em casa. Não, mas o total tem, né, total? Tenho cinco diamantes aqui. Boa. Bom, galera, então vamos fazer essa treta. As coisas tudo do total, tadinho. Ah, pode pegar. Ah, pode pegar. Família. Família. Pederneira. Tem Pederneira? O que é perderneira? O que é perderneira? O que é isso? O que é perderneira? É a coisa que sai do cascalho. Galera, peraí. Cadê meu urânio? Meu urânio tá aqui. Ur... Urânio. Nossa, eu tenho dois tipos de urânio aqui. O Industrial Craft e o Spore Spawn. Qual que é a diferença? E eu não sei até agora, galera, qual que faz o que eu preciso, o que eu quero, na verdade. Ai, velho. Põe aqui, velho. Os que... Cobre, pá. Tá. Depois eu ponho... Fazer aqui. Ah, passou. Galera, deixa eu... Isso aqui é o quê? Isso aqui. Urânio. Olha, achei... Achei pederneira no baú do Bross. Fala pra ele que a gente pegou emprestado. Boa. Cadê o Titânio? É uma sol. O Titânio tá comigo? Pronto. Aí, galera, ó. É isso mesmo. Urânio? Nossa, a gente vai demorar muito pra fazer. Pera aí, rapidão, rapidão. Pera aí, galera. Sword... Os dois pistões. Pera aí, pera aí. Nossa, vai demorar demais. Eu preciso de muito urânio, cara. Valeu pelos pistões, mano. Ai, cadê as pedras? Você pegou? As pedras eu não peguei. Pedra. Ai, taquei. Vou mostrar pra galera aqui, ó. Então, vamos nessa. Toma. For... Fornei-se. Ó, galera. Você esqueceu da pederneira. Cadê a pederneira? Ah, joga aí, joga aí, gente. Aí, valeu. Boa. Bom, agora sim. Vamos lá, galera. O que dá pra fazer é isso aqui. Tranquilo. Preciso desses aqui. O pistão. Cadê o pistão, mano? Eu não sei jogar o pistão, cara. Eu não peguei o pistão. Pá, peguei. Tá aqui. Então, a pederneira. Ainda faltou um bloco aqui, galera. Pronto. Aí, legal. Bom, agora vamos fazer o outro, velho. Que é isso aqui, galera. Joga um diamante em cima de mim, total, por favor. Hã? Hã? Diamante? Dois? Isso. Pronto. Ah, eu preciso de mais um pistão. Mais um? Mais um. Eu faço aqui. Não tenho problema não. Pera aí. Eu não peguei o diamante ainda. Cadê? Não peguei. Pega tudo aqui. Você dropou tudo. Foi. Pera aí. Vou lá. Pera aí, galera. Já vai. Vai pegar o pistão. Aí fica tudo bom. Aí, galera. Beleza. O total já chegou. 15 aqui, total. Você jogou no chão? Eu joguei o pistão aí. Beleza. Ah, tá. Foi ela que jogou. Ok. Magnesia. Beleza, galera. Pega mais aqui. Pega mais aqui, mano. Boa. Boa. Beleza, galera. Agora a gente já tem tudo aqui. Dois pistões, pá. Eu até mudei de novo aqui. Furnace. Então, vamo nessa. E os titanios, ó. Hum. Valeu, mano. Valeu. Vamo lá, galera. Vamo fazer direitinho, hein, Joe. Direitinho. Tá com o inventário. Chega. Tá meio tenso aqui, mano. Cadê? Cadê o diamante? Você não pegou o diamante ainda. Não pegou? Toma. Aí. Ah, é só uma. Ok. Ah, peguei tudo. Vamo lá. Crafting table. É brinde. É brinde? É brinde. É brinde. Tá, galera. Então obsidian, pá. Beleza. Ah, tá. Tá aqui. Tá se batendo aí, mano. Vamo lá. Ok, ok, ok. Corp. Massa. Obsidian nas laterais. Dois pistões. Cadê os pistões? Aqui. Hum. Ih. Ih. Faltou alguma coisa, mano. Não deu, não. Para. Para. Faltou o quê? O que que eu fiz ali, mano? Meu Deus. Eu tô aqui. Em vez de colocar obsidian, eu coloquei pedregulho. Aê, pronto. Beleza. Aê, tá na minha mão. Aqui, ó. Aê, boa. Coloca. Do lado ali. Coloca ela no lado. Fiquei bravo. Aí a gente põe aqui, é isso? Isso. Ah, e agora? Ó, galera. Uma barra de... Um bloco de ferro. Vamos virar dois, é isso? Isso. Yeah. Olha que delícia, mano. Multiplicando. Ha, ha, ha. Você vai tirando, vai. Vai tirando. Vai tirando. Obei. Cadê? Ha, ha, ha. Ha, ha. Mano, então, galera. Tudo que a gente colocar, então... É isso mesmo. Tudo que a gente colocar aqui vai se transformar em dois, certo? É. Isso, 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 isso. O que for de derreter vai ficar dois. Entendi. Bom, galera. Então, show de bola. A gente vai deixar queimando aqui, entendeu? E aí, em off, a gente já divide tudo que a gente pegou que precisa queimar, entendeu? E fica tudo massa. E eu acabei de cometer um grande erro, né? Porque eu acabei cagando ali. Eu coloquei o urânio e só fez um. Podia ter feito dois. Chorei largado. Valeu, mas não tem nada, não. Então, Flox, valeu pela ajuda, velho. Vai lá. Espeça aí. Tem nadinha. Tem nadinha. Total. Opa! É isso aí, galera. Deixa o like favorito. É nóis. Pesco a tapa na galera. Pesco a tapa. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um explorador. Hoje a gente minerou, mas, cara, tudo que a gente precisa fazer não tem jeito. A gente tem que minerar. Então, sempre aí nas parcerias do minério eu vou chamar Total, a Muti, a Flox. Tem o Brox também, tem o Jean e tudo mais. E até tem uma resenha de o Casio, a Miz e a família inteira aí, tá bom? Galera, forte abraço. 10 mil likes. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Até o próximo episódio e fui! É nóis. Fomos, na verdade. Uhul. Uhul. Ai, pesco a tapa. Ai, meu Deus.